Você tá precisando de um microfone USB, mas não sabe qual comprar, um microfone condensador de fácil acesso, pouca configuração, mas você não tem dinheiro pra comprar um super caro, ou então não quer investir tanto assim, tá em dúvidas qual comprar? Então fica tranquilo que eu vou te mostrar agora o review desse carinha aqui, que é o microfone Pichal Isar USB Cardioide. Então, fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar o teste de áudio, falar de pontos positivos e pontos negativos, e claro, dar a minha opinião sincera sobre ele. Pra começar esse vídeo, eu quero fazer um disclaimer aqui, que a Pichal me enviou, agradeço muito por ter confiado no meu trabalho, a Pichal me enviou esse microfone, mas isso não impede em nada, não implica em nada na minha observação e no meu feedback sincero. Então, eu vou falar aqui as características do fone, do que ele tem, o que você pode fazer com ele, o que você não pode fazer, e no final vamos fazer um teste de áudio, pra você ver se ele vale a pena ou não pra você, e também, claro, vamos falar do preço dele, vou deixar o link também na descrição, pra você comprar se quiser. Começando, o que vem na caixa, né? Fazendo o unboxing dele, vem a caixa da Pichal, super protegida, com todos os equipamentos necessários. Uma caixa muito bonita, compacta, e que protege bem o equipamento. Começando, ele vem com um shock mount pra você usar em braço articulado. Esse shock mount não tem como você utilizar ele sem ser no braço articulado. Se você não tem um, fica tranquilo, que no final do vídeo eu também vou te indicar um pra você comprar, que ele é adaptável pra qualquer braço articulado que você quiser. O que é um shock mount, pra você que não sabe? Shock mount serve pra evitar ruído, evitar porrada na mesa, evitar... Enfim, ajuda um pouco pra evitar a captação de ruído no microfone. Ele também vem com um cabo de 2 metros, USB-A pra USB-B, e também vem um adaptadorzinho pra USB-C, caso o seu notebook, o seu PC, enfim, o que você quiser utilizar, tenha entrada pra USB-C. Ele também vem com uma base feita de plástico, que é pra você botar na mesa, que é uma base que você pode também regular a inclinação dele, mais pra cima, mais pra baixo, pra você usar ele como você preferir. E é claro, vem um microfone, que é todo de alumínio, uma construção bem robusta, construção bem legal, que mostra que parece ser um microfone de qualidade, até mesmo pelo valor que ele é. E é muito legal isso, porque a gente vê uma marca nacional fazendo produtos que, geralmente, a gente não encontra aqui no Brasil, só encontra com produtos importados, ou marcas que são só feitas fora do Brasil. E agora a gente tá vendo um produto nacional, que é USB, condensador, pra competir com esses produtos que a gente tá vendo no mercado aí. Agora vamos falar das características e funcionalidades do microfone. Ele é um microfone plug and play, que você vai ter que botar no seu computador, no seu videogame, o que você quiser, e ele vai funcionar. É só você configurar direitinho lá no OBS, caso você vá gravar um vídeo, enfim, na saída do seu computador. É um microfone com captação cardioide, onde o som é captado de frente, então o ideal é que ele sempre fique direcionado pra sua boca, e isso vai ajudar na captação, a qualidade do áudio, vai evitar o que tenha falhas. E como é que você pode saber onde é que é a frente dele? É simples. Geralmente os microfones cardioides têm a logo da marca, por exemplo, o Pichal, como tá aparecendo aí pra vocês, e você tem que falar direcionado pra esse logo Pichal, que é exatamente onde tá o captador do áudio. Bom, na parte da frente do microfone a gente tem o controle de ganho, que é o volume do microfone em si, que aumenta a sensibilidade, diminui a sensibilidade, o volume dele. Você tem que tomar cuidado, porque se você aumentar muito a sensibilidade, é normal que tenha captação de mais ruídos, ou seja, se você botar o microfone lá no talo, pode ser que ele pegue um ruído da rua, ar-condicionado, ventilador, coisas do tipo, ou alguém falando na sua casa, e você não quer isso, você quer um áudio limpo, tá? Mas nada que você não possa resolver com um filtro no ABS, ou qualquer coisa do tipo. Fica tranquilo que no final do vídeo eu vou fazer um teste pra te mostrar se esse áudio é bom ou não. Na frente a gente também tem um botãozinho, que é um símbolo de um headset, que você pode controlar o retorno, que é o volume do microfone. Quando você conecta na parte de trás, que também tem uma coisa na parte de trás, ele tem um buraquinho pra você botar um fone com entrada P2 ou P3, que você vai poder se ouvir em tempo real, é o monitoramento de áudio. E esse negocinho pra você mudar o áudio pra mais ou pra menos, é pra você aumentar o volume do retorno, ou diminuir o volume do retorno. Isso serve pra você ver se o áudio tá saindo bom ou ruim na sua live, gravação, enfim, o que for. Na parte de cima, que é uma coisa super legal, que ele tem um sensor touch pra mutar, ou seja, você passar o dedo ou tocar na parte de cima, um toque bem suave, ele vai mutar o áudio, e pra indicar que ele tá mutado, ele vai ficar sem LED, vai ficar sem cor. Já falando do LED também, é um microfone que tem uma cor muito bonita, é uma construção bem legal, que faz essa difusão de cores, e fica alternando entre as cores dele, tá? E agora você pode notar que bem pertinho ele tem uma espuma, que provavelmente ela é feita pra difundir um pouco da cor do LED, pra fazer com que ela fique mais bonita, e também pra evitar a captação de ruído. Antes de eu te mostrar os pontos positivos e negativos, eu quero te falar que se você chegou até aqui no vídeo, provavelmente se você chegou até aqui é porque você tá gostando do vídeo e gostando do canal. E se você não for inscrito, eu quero te falar pra você se inscrever nesse canal, porque aqui eu te ensino a criar conteúdo na internet, e também a ganhar dinheiro com o seu canal, criando conteúdo. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui abaixo, porque 90% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas. Então, não se torne esse 90%, e sim entra pros 10. Então vambora continuar o review. Vamos falar agora dos pontos positivos e pontos negativos desse microfone. Primeiro, em relação ao ponto positivo, eu acho que ele é um microfone bem compacto, custo-benefício, vale a pena você utilizar ele, porque é um microfone que você vai gastar pouco, vai ter uma qualidade super boa. E como as configurações que você pode colocar no OBS, filtros e coisas do tipo, dá pra melhorar ainda mais a configuração dele. Geralmente, não é o ideal você usar a construção de fábrica e configuração de fábrica de qualquer microfone que você compre, tá? O legal é você sempre dar uma configuração, dar uma refinada no áudio pra poder melhorar e extrair o máximo de qualquer equipamento. Seja câmera, microfone, iluminação, o que for. Outro ponto positivo é que ele tem esse botão de mute, né? Como eu falei, é só você tocar, ele já muta o áudio, você não precisa tirar o cabo do PC ou do videogame, ou então ir lá no seu aplicativo e mutar digitalmente, você pode fazer isso fisicamente, super rápido e super simples. E também é super legal você ter esse controle de ganho físico. Além de você poder mexer no digital, mexer dentro do seu software ou no seu PC, pra você aumentar o ganho, né? O volume do microfone no PC ou no que você for usar, você também pode fazer isso fisicamente, que é só você gerar a bolinha pra mais, pra mais ou pra menos. Também tem essa questão do monitoramento, eu particularmente não uso, porque dá pra fazer isso no próprio OBS ou então em algum outro software, é possível fazer. Mas se você quiser utilizar pra você, se ouvir em tempo real, caso você não vá usar o OBS, também é muito legal ter esse feature, assim, essa capacidade. Além do mais, é um microfone com um preço muito suave, é um preço muito tranquilo aqui no Brasil, já vou falar dele um pouquinho, deixa eu só falar um pouco do ponto negativo. E pra começar o ponto negativo, eu achei dois apenas. O ponto negativo é que ele não tem um software pra você personalizar o seu áudio, enfim, dá uma mexida maior, personalizada maior no seu microfone. É um ponto negativo, mas não é nada demais também, porque a maioria dos microfones não tem, só os mais caros. Mas isso é super esperado de um microfone de um preço um pouco mais baixo. E outro ponto negativo é que pra quem quer um setup mais minimalista, quem não quer cor, você não pode desativar o LED. Então o LED fica sempre ligado, a não ser que você mute o microfone, mas ele não tem função, né? Então se você for daquele tipo de pessoa que quer um setup mais escuro, mais neutro, ou então mais claro, sem cores, sem cores exorbitantes, isso aí pode não servir pra você, mas nada que você não possa colocar uma capinha, como esse pop filter que tá aparecendo na tela aí, que é só você colocar ele em cima, que tampa o LED todo. E ainda ajuda a evitar ruído e sons de pop, que é o P e B. Bom, agora chegamos pra parte mais esperada do vídeo, que é o teste de áudio. Agora você tá me ouvindo com o meu microfone que eu uso, que é o Logitech Blue Yet Caster, que é o microfone que eu tenho utilizado em todos os meus vídeos, inclusive todos os links dos equipamentos que eu uso, estão na descrição desse vídeo. Eu vou deixar também o link do microfone da Pichal, vai ser o primeiro link na descrição pra você adquirir o seu, se você gostar. Agora você tá me ouvindo no microfone da Pichal, e eu deixei o áudio dele físico, basicamente, um pouquinho mais que o meio, e provavelmente você tá escutando o meu ar-condicionado, que ele faz um pouquinho de ruído. Eu não tô usando nenhum filtro no OBS pra tampar esse ruído. Agora eu vou aumentar um pouquinho o volume. Aumentei o volume pro máximo aqui no físico, tá? Ver como é que tá o áudio, diz se ficou muito alto. Se ficou muito alto eu peço desculpa, mas eu não tô ouvindo como é que tá. Aproveita e dá um feedback aqui abaixo, se você achou o áudio bom, achou ruim, enfim, vê o que você acha melhor. E agora eu vou ficar um pouquinho em silêncio pra você ver se ele captou um pouco de ruído ou não. Pelo que eu tô vendo aqui no OBS, ele captou um pouquinho do meu ar-condicionado, mas isso a gente resolve botando um filtro. Por exemplo, eu vou botar um filtro aqui bem rapidinho, sem mostrar pra vocês, só botar mesmo o filtro no OBS. Fiquei em silêncio, nenhum ruído captado. Então, mesmo assim, qualquer microfone, até mesmo o meu, que é mais de mil reais, ele capta ruído externo e é só você botar filtro que ele resolve. Então agora me diz o que você achou do áudio dele, você acha que vale a pena? É bom? É pior que o meu? É melhor que o meu? O que você acha? Sobre o preço dele, você achou que vale a pena um microfone desse estilo, dessa qualidade, pelo preço que você vai pagar nele? E agora pra mostrar pra vocês o botão de mute nele, né? Eu vou falar aqui, ó, estou falando no microfone da Pichal, bem pertinho, bem pertinho. Agora um pouquinho, um palmo de distância na minha cara. Agora eu vou botar ele aqui na base, na minha mesa, tá? Tá basicamente um palmo de distância pra baixo também. E agora aqui, bem na minha frente, há um palmo de distância. Ver se mudou alguma coisa, eu não tô ouvindo, só vou ouvir na edição depois, quando o vídeo for postado. Então vê o que você achou. E agora também, vou te mostrar o mute, né? Tô falando, olha só. Agora voltou, o LED tá ligado, funcionando. Então eu entrei aqui no site, na data de 17 de junho, e esse aqui é o valor que ele tá custando hoje, R$ 439 a vista. Lembrando que ele tá tendo várias altas e baixas de preço, você pode encontrar uma promoção, fica ligado no site da Pichal. Ativa as notificações aqui no canal, pra você sempre saber quando eu posto vídeo de review e microfones do tipo. E é isso aqui que você encontra ele. Agora eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou te indicar agora um outro vídeo, que você precisa muito pro seu canal, se você faz live, vídeo, você precisa de uma webcam, uma câmera, pra você poder gravar e fazer suas lives. Então tem esse vídeo aqui que eu fiz, que é um top 5 webcans pra você comprar, são custo-benefício, até sido a que eu uso no meu canal nesse vídeo. Então, espero muito que você goste. Se você chegou até aqui abaixo, eu quero pedir pra você comentar, hashtag review, pra eu saber se você assistiu até o final. E vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, valeu!